Eu vou demonstrar para vocês como é que funciona o cadeado Tindedar. Ele pode ser usado tanto no cadeado convencional, você prendendo por esse lado, ou você invertendo a haste, que ele funciona como ele arma ou alarme. Você trava ele normal, como um cadeado. Travou, está armado. Se alguém tentar violar, ele vai dar um sinal de que foi armado o alarme. E a próxima vez ele vai apitar. Só de travar, é só abrir. A chave é uma chave diferente, que é difícil ser copiada. E é um ótimo investimento com baixo custo para você colocar em segurança na sua casa, para um veículo, uma moto que você queira usar.